Respeito motoclubes que não permite, cada um cuida da sua casa. Faz o que dizer, né? Acha que deve ser. Faz evento, Claudinho. Mas sim, nós do caça-cachaça... Tá duro, tá quebrado, não faz evento, irmão. Nós do caça-cachaça, como outros motoclubes que eu conheço, e são irmãozão, cara, eu prefiro que você vá com seu cura, com sua cerveja, com 10 caixas, com 2 caixas, com 3 caixas, e venha prestigiar a minha festa, o meu evento, e compareça, do que de repente, pô, não, eu vou ter um custo de viagem, só tô com a grana na gasolina, tenho que pagar almoço pra minha mulher, eu quero levar meu filho também, de repente você vai de carro, de motorhome, e você deixa de ir na festa por causa disso. Entendi. Quando de repente você comprando a caixinha de cerveja, levando a carninha ali pra assar, você consegue ir, e eu faço questão da prefeitura. É, cara, e assim, o que eu vejo, vai todo mundo num relevo de moto, certo? Não dá pra levar muita caixa, não vai levar um caminhão, vai levar uma, duas, três caixinhas, acabou. Não deu uma ideia, Gordô. Vai comprar.